Quem é você? Eu sou a Laura, ué. Laura, ué, é claro que você é a Laura, mas você tá... Fantaseta de quem? Lady Gaga. Você gosta muito da Lady Gaga? Gosto. Posso tirar seu óculos? Olha lá, que gatona! Então vai lá e arrasa! Tá. Agora com vocês, Laurinha! E aí, Laurinha! Oi! Tudo bom? Tudo! Que belezinha, hein? Quantos anos tu tem? Eu tenho oito. Oito anos! Tu vai dançar, vai cantar, o que tu vai fazer? Eu vou dançar e cantar. Dá um show pra gente aí, vamos ver se tu tem esse talento todo pra levar os nossos anos. Tá bom? Valeu! Ra, 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 ra I want your love Hey I want your job all the time that you're headed late Hey I want your lady Start to kiss and say I want your love Love I want your love And I don't want you And I don't want me too I want the best The best romance I took a romance How you love me I want your delusory You and me I want your experiment Oh How you love me I want your delusory You and me You and me Oh Heart in development Oh Oh Obrigada! Laura, tu canta bem, Maria, tu é boa nesse negócio, bom demais. Vira daquele e eu vi mais uma. Vamos escutar mais uma da Laurinha. Tem outra Laurinha? Tem. Vamos escutar então. Tchau! 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 Verde do Arnaldo já! Ai meu Deus do céu! Carinha! É o seguinte Laurinha, tu podia ta gravando o disco cantando, se mexendo tu ainda ta devendo, mas tu ta cantando muito legal, o meu voto adiantado já é verde. Ai tu já deu um negócio, os dois mais difíceis pra tu levar verde é eu e a Nado. Cíntia Zamorana. Laurinha, cê é apaixonante. Cê é emocionante. Obrigada. Cê é talentosa. Ô minha fô, que bom que cê ta aqui. Adorei a alegria. Ai tô muito feliz. Ai tô muito feliz minha fô. Cê me deu uma alegria ganhar o dia hoje, viu? Beijo. Obrigada. Tchau! E agora Laurinha, vamos ver o grande mestre Thomas Roth. Tchau! 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 Pera ai, pera ai, pera ai. Ela cantou duas músicas, ela se apresentou fazendo duas músicas. Sendo sincero, na primeira eu achei que você foi bem, achei que você foi legal, eu gostei. Entendeu? E na segunda também. Na primeira eu achei que ela foi bem. Na segunda foi bem melhor. Na segunda, eu vou ser sincero com você que eu tenho que falar o que eu achei, verdade? Cê vai ficar chateado se eu te falar a verdade ou não? Não. Eu vou te falar a verdade. A segunda, eu adorei. É claro que ela sabe que ela é difícil. Tchau! Obrigada, gente E aí, Laurinha? Tô bem Tá bem? Tô Tá feliz? Tô Quer falar alguma coisa? Tá sentindo? Tô muito animada Eu gostei muito de ter ganhado o verde do pessoal E eu também amei conhecer o pessoal daqui E agora você vai pra semifinal? Vou A gente vai se ver mais uma vez Tá Então, você vai fazer mais algum personagem ou vai vir de Lady Gaga na semifinal? Não fala É surpresa a semifinal Do qual eu sou também E aí Tchau